Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019 Patrocínio Bayer Basfi E Cotrijal Olá pra você que está acompanhando as redes sociais da Destaque Rural Nesta semana até sexta-feira nós vamos trazer pra vocês todas as informações, todos os destaques da Expo Direto Cotrijal 2019 Que neste ano completa 20 anos de muita história Hoje na abertura tivemos a fala do Vice-Presidente da República Hamilton Mourão e também da Ministra da Agricultura Tereza Cristina e você confere agora Esta feira é uma feira limpa, é uma feira para o produtor, é uma feira para mostrar a nossa capacidade Então isso é para que ela serve, para mostrar realmente a capacidade do Brasil Também podemos trabalhar na facilitação do crédito, isso é uma coisa um pouco mais complicada E a própria questão do apoio ao produtor na parte de tecnologia, é isso que o governo tem que fazer O presidente Jair Bolsonaro quando trouxe a agricultura familiar para o Ministério da Agricultura O que a agricultura nos recomendou, atenção especial, o recurso chegar lá na ponta, não adianta o recurso ficar no meio, nós temos que atender aquele que está lá na terra, que produz dando a ele Assistência técnica que é fundamental, não só o crédito, assistência técnica e crédito e depois a comercialização e é isso que nós estamos trabalhando Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019 Patrocínio Bayer Basfi E Cotrijal